A tradução literária sempre foi um desafio para intelectuais, para quem se aventurou. O próprio Mário Quintana, que traduziu Proust para a editora Globo, ele sempre atrasava com as traduções porque não é um exercício fácil. E uma vez ele traduzindo A Sombra das Aparigas em Flor, a janela aberta levou a tradução parte do que ele tinha traduzido. E ele chega desesperado na editora e diz, vocês precisam me dar mais tempo, as raparigas fugiram pela janela. Ele foi poeta até nisso, até diante do desastre. Mas é uma tradução, é um exercício complicado, difícil e que precisa de um contexto cultural muito profundo. Hoje a gente vai conversar aqui no Leituras com o Jório Dauster, que é um exímio tradutor e que tem essa preocupação. Cada frase, cada palavra tem um sentido e a busca desse sentido é que o leva à tradução. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse. E toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas para dizer a verdade, eu não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. Além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. Bom, a tradução literária. Há um mito de que tradução é traição. Não é. Quer dizer, como é trabalhar com essas sutilezas que a literatura acaba oferecendo e como é transpor essas sutilezas, essas delicadezas da língua para um outro idioma? Primeiro, é uma transposição cultural. Você, se não entender muito bem exatamente o contexto cultural e às vezes histórico, porque também até dentro de uma língua ou dentro de um país, alguma coisa escrita no século XVI e hoje, você já terá um outro país, uma outra visão de mundo. Então, a primeira coisa é você ter uma compreensão na tradução literária exatamente daquilo que era, na época, a mensagem ou a ideia ou a visão do autor. Uma das coisas que é importante, que a gente não tem tempo de fazer, a não ser que você faça, como eu, a tradução como um grande prazer intelectual, como profissão eu não recomendo a ninguém porque é muito mal pago aqui no Brasil, é você conhecer o próprio autor. E faz um pouquinho de pesquisa, entenda um pouco aquela época, o que ele queria fazer. Então, essa eu acho que é a primeira responsabilidade que você tem, querer entender o que aquela pessoa, com quem você vai conviver. Numa tradução, você vai conviver alguns meses, talvez. Então, tem que ser uma intimidade com aquela pessoa. Então, é uma transferência muito importante. Depois, obviamente, é uma questão mais técnica, que é de você conhecer bem a língua, não ser, e qualquer um pode ser, não há tradutor, não há ninguém que possa dizer que está a salvo. Eu mesmo já fui, já me salvaram as boas editoras. Você tem gente que faz, depois da preparação de texto, que vai lá comparar e, de vez em quando, pergunta, olha, isso aqui mesmo, já houve alguma ou outra derrapagem. Isso não é vergonha. Sem falar na parte ortográfica, etc. e tal, que essas também ajudam muito. Mas, a questão é essa capacidade, então, depois que você conseguiu entender bem qual era a ideia que estava ali, de pensar o que seria isso hoje para o leitor. Que também não adianta você fazer alguma coisa que crie uma resistência na cabeça do leitor de hoje. Então, sem poder fazer nenhuma violência contra o texto, tem que ser tão próximo do original quanto possível. Essa ideia de que o tradutor é o traidor porque ele tem direito a fazer tudo, isso é uma vergonha, não pode ser assim. Tem que estar muito arrumadinho, mas não pode ser absolutamente literal. A liberdade está, às vezes, num jogo de palavra, numa situação especial. Agora, tem que ser lido como se tivesse escrito em português há um mês atrás. Aí, você lê e diz assim, não está, eu não estou me sacrificando. Porque, às vezes, fica aquela ideia de que pouca gente lê no Brasil. Mas, ler é uma coisa muito cansativa. Quer dizer, cansativa por quê? Porque, às vezes, o texto é uma porcaria, o texto é chato. É uma pedreira. É uma pedreira. E a pessoa lê o primeiro capítulo e nunca mais volta. Ou seja, tem que ser alguma coisa estimulante. Acho que a sua primeira, pelo menos a primeira grande tradução foi do Salinger, o Apanhador no Campo. Foi a primeira mesmo. A primeira mesmo. E é curioso porque, no original, ele trabalhou muito com o coloquial. E o coloquial de Nova York, do anos 40. E da classe rica de Nova York. É, ele funcionava no... Como foi a solução para trazê-lo para um coloquial brasileiro, digamos assim? Olha, a primeira coisa interessante foi o seguinte. Eu tinha lido isso quando eu passei um ano nos Estados Unidos. Até vergonha dizer, em 1957. Ou seja, tem mais de meio século. Eu li esse livro lá e achei espetacular. Era um garoto, tinha 20 anos, 19 anos, 20 anos. Ele falava muito de perto. É uma crise de adolescência. Raríssimas pessoas não terão passado a mesma sensação de que vão entrar num mundo adulto, chato, corrompido e cheio de ideias convencionais, etc. Todo adolescente tem aquela reação na hora que tem que pisar e encontrar a realidade do que é esta vida aí, que não é tudo que você desejava, em termos de idealismo. Então, me falou alto como fala até hoje. O livro está vivo aí, vende. Eu acho que depois da Bíblia é o livro que mais vende no mundo. Então, está falando ainda as gerações e gerações de pessoas de várias culturas e raças. Então, é um livro muito forte nesse sentido. E é um depoimento de um jovem que tem um surto. Claramente, garoto inteligente. Passa três dias em Nova York, doidão, foi expulso da escola, não tem coragem de dizer aos pais ainda. E são três dias, dois loucos em Nova York. E ele, obviamente, agora ele está ditando aquilo numa máquina, claramente numa casa de repouso, para não chamar de um outro lugar onde deram uma internadinha nele, etc. Ele deve estar sendo cuidado para poder virar um adulto chato. Mas, naquele momento, ele está voltando para fora e é um depoimento oral, que está praticamente reproduzido por escrito. Então, outra vez, você tem que compreender o que está ali. Às vezes, o cara diz, mas não entendi bem o que aquilo é. Aquilo é uma coisa oral do menino de 16, 17 anos. Então, você tem que tentar fazer, se aproximar disso. Exemplo, nessa nossa tradução, que foi uma tradução a seis mãos, aí eu seria um pouco longo contar a história interessante, por que foi assim, o adversativo. Só tem mães, porque nenhum menino, ao falar diante de um gravador, vai dizer, contudo, todavia, entretanto, é mães, é mães, é mães. E nem porém. Pode até um porém pode cair por acaso, mas não tem. Então, esse tipo de cuidado, e eu que fiquei, os dois outros colegas meus foram para o exterior, eram diplomatas, e eu, que era considerado subversivo na Revolução de 64, me deixaram em casa vários meses, e eu fiquei repassando, não tinha pouco o que fazer, recém-casado, num apartamentinho de quarto-sala, e eu passei um bom tempo revendo, e revendo, e revendo, e homogeneizando, por que eram coisas que tinha de mais de uma pessoa, e esse cuidado, por exemplo. Então, qual era o outro problema maior, que eu já sabia que haveria? É porque tinha muita gíria. E gírias, você tem um... a gíria tem a vida de uma flor, às vezes. Tem que ter validade mesmo. Mas algumas ficam por mais tempo. Então, por exemplo, até essa escolha, qual é a sensação de uma gíria que tem uma mais forte? Bacana, bacana está até hoje, bacana tinha lá. É uma gíria, é uma forma de... Quantas desapareceram e morreram, mas essa ficou. Então, tem escolha, mas é perfeitamente possível que uma tradução desse tipo coloquial tenha que ser refeita depois de algum tempo. Ela não pode perdurar eternamente. Agora, teve um fato curioso sobre o título do livro, a tradução do título. Você chega a narrar isso, inclusive, em um artigo muito interessante. Como é que foi essa história? A história é o seguinte. Diante da tradução literal do inglês, apanhador no campo de setembro, Catcher in the Rye. A primeira pergunta que eu fiz foi até americano, sentido em inglês. A primeira vez que você viu o título, você também, uma perplexidade, não deu para entender bem. Aí tem que entrar dentro do romance e descobrir que ali há uma menção. E é toda complicada. O protagonista principal, ele diz a irmãzinha que ele encontra, escondido dos pais, ele chega no apartamento, os pais não estão, ele tem um diálogo lindo com a irmã, que tinha 11 anos, mas como as mulheres são muito mais maduras do que os homens. Então, aos 11, ela aí diz para ele, mas é só de conta, o que você quer fazer na vida? Porque você vê que ele foi expulso da escola, ele tem sempre aquelas ideias malucas. O que você quer fazer? Medina de 11 anos. Aí ele diz, não, o que eu queria mesmo é o seguinte, eu queria ficar num campo de centeio e nesse campo de centeio tem um abismo. E eu ia ficar escondido e essas criancinhas que estivessem brincando no campo, se elas caminhassem na direção do despenhadeiro, eu ia lá salvar. Aí ela diz, para com isso, que idiotice, mas daí vem o apanhador no campo de centeio. Tem que ler e aí tem várias razões para explicar isso, mas em português não fazia o menor sentido. O apanhador, apanhador é de papel, apanhador é de bola. Centeio, há 50 anos atrás, não tinha nem ponto de centeio aqui, mas ninguém sabia o que era assim. Não tinha soja, não ia ter centeio. Mas isso não é possível. Aí tivemos a ideia de fazer o título que era o Sentinela do Abismo. Exatamente esse, tirando do contexto, ali havia o abismo, o Sentinela, alguém que está ali preocupado para poder salvar. E eu tinha que ir para uma missão econômica dos Estados Unidos, pedi uma entrevista com o autor, o autor já era doidão, não falava com ninguém, já tinha virado um eremita. E uma muito simpática e bonita assistente lá da editora, recebeu, disse que iria conversar, etc. Tivemos um encontro e ela disse, olha, o autor, quando ele uma vez perguntou o que tinham traduzido, como tinham traduzido isso, porque o livro já estava tendo grande repercussão internacional. E quando deram a lista das traduções do título para ele, ele ficou furioso e disse, olha, agora só autorizo se for literal. E aí ele disse, mas não é possível, então não tem condição. É assim, é assim, acabou. Então virou o apoiador do campo de seteio. E mais tarde eu fui ver. E realmente havia idiotices, eu vou dizer logo de espanhol, que era el caçador oculto. Ora, se é um cara que estava ali para salvar vidas de criança, o caçador é um cara que vai para matar. Ou seja, um absurdo tão grande e o autor tem todo o direito de ter dito, olha, a partir de agora, zero ou é isso ou não é nada. Agora, a tradução também, ela exige a contextualização cultural, o conhecimento cultural das duas culturas. No seu caso, a cultura americana. Eu só traduzo, por exemplo, de inglês. Eu sei francês, sei espanhol, mas não sei o suficiente, não conheço o suficiente para poder sentir a vontade traduzindo. Então isso é um ponto que eu te disse. Você tem que ter uma visão tão profunda quanto possível da cultura que você está traduzindo. O que acontece, se você vê na má tradução, é que as pessoas que estão ali fazendo aquilo até ganha pão, todo mundo tem que batalhar de alguma maneira. Não tem essa cultura, não tem essa profundidade e aí alguma coisa começa a se perder. O poeta e tradutor Ivo Barroso, ele tem uma preocupação muito grande sobre como se traduzir poesia. Como tentar manter o ritmo poético em uma tradução. E ele faz isso de maneira interessante em uma conversa com o Carlos Heitor Coni, onde ele fala sobre as várias traduções do poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. E o Coni o aconselha, faça um livro sobre isso. O Ivo Barroso produziu O Corvo e suas traduções, onde ele analisa cada peculiaridade de cada tradução do poema O Corvo, que foi traduzido por figuras como Machado de Assis, Fernando Pessoa, Alexei Bueno. Mas ele alerta que uma das maiores traduções para a língua portuguesa de O Corvo é de um intelectual pouco conhecido de Minas Gerais e que fez uma tradução brilhante de O Corvo, o Milton Amado. O Milton Amado conseguiu manter viva aquela verve fundamental do Edgar Allan Poe ao traduzir O Corvo. Rever essas traduções pelas mãos do Ivo Barroso é uma coisa fundamental para quem se interessa pela tradução literária. Leiam O Corvo e suas traduções. Uma coisa interessante, porque você traduz Salinger, Mopkowski, Filipe Roth, como é trabalhar com esses vários estilos literários? Aí então você tem, é o seguinte, é cada, é como se, eu gosto muito de música, você sai de Moza para uma boa música popular brasileira, você mudou de estilo, mudou de gênero e dentro da própria música clássica ou da música popular, você terá também os vários gêneros. E aí o de Caldoutoro, é como se disser assim, tem um diapasão, cada um fala, tem o seu estilo, fala da sua forma. Então você vai ter como tradutor se adaptar àquilo. O Nabokov, por exemplo, que é um escritor absolutamente extraordinário, ele era um orívis. Cada palavra era especialíssima, era buscada. Ele, inclusive, uma das diversões dele era pegar o tal do dicionário de Oxford, de, sei lá, 800 mil palavras, os enormes, e era uma distração olhar aquela coisa. Mas, então ele era um homem que cada palavra, como Flaubert, cada palavra tinha uma importância vital no texto. Para esse, a tradução precisa ser muito especial. Você também, na hora que você pega, até palavras que você não conhece, e vai lá e tem que tentar fazer um esforço maior para buscar em português aquilo que possa representar o desejo dele naquele momento, usando aquela terminologia. Daí ficar o texto chato, ficar o texto apedante, aí é que vai sair bem ou mal a tradução. Mas você tem que respeitar a qualidade e a vontade do autor naquela busca. Outros autores, por exemplo, eu adoro o Ian McKeown, tem um estilo muito mais escorreito, muito mais simples, não tem grandes elaborações, etc. Então, é diferente, você aceita e até gosta de que seja aquela coisa, para quem vai traduzir é muito mais fácil. Mas é uma adaptação que você tem que fazer para cada cantor. Cada cantora vai ter seu timbre, vai ter a sua elocução, etc. E aí é que torna a minha coisa, que é um grande prazer, esse desafio de você se adaptar, inclusive. Às vezes eu até peço um James Baldwin, um livro cheio de palavrões, que é o Harlem, a tensão entre famílias de negros, uma brutalidade da polícia. Então, é muito importante você pegar aquilo, e aí também está representando um momento cultural importante nos Estados Unidos. Então, essa coisa toda, agora, é o estilo, você pega o Nabokov e o James Baldwin, e, meu Deus, são dois produtos inteiramente diferentes. Fitzgerald, que é extremamente também elaborado, aquelas frases quase barrocas, e o Salmon Roche, do Quixote, que você traduziu também, que é o humor. Como dá com essas duas faces também na tradução? Não, isso é você. Antes de vir para cá, eu estava fazendo o Belos e Malditos do Fitzgerald. O Fitzgerald, ele não consegue deixar um substantivo sozinho, vai ter um ou dois adjetivos, o verbo também precisa ter um ou dois advérbios. Então, é um estilo flórido. Aquela coisa ali, você disse barroco, outra vez. Não é fácil pegar esse troço e fazer hoje um texto que não fique até ridículo para o leitor. Você tem que buscar uma solução que seja, às vezes, um pouco mais leve, mais elegante. Algumas coisas você tem que encontrar soluções para isso. É um desafio. O Salmon Roche, eu acabo de traduzir, ainda não sei se foi publicado honestamente, um livro extraordinário, chamado Quixote, que é uma revisão muito livre do famoso Don Quixote, mas muito focada na realidade atual do mundo, uma realidade que não está muito bonita, não. E ele, como indiano, imigrante, depois ficou cidadão americano, inglês depois, mas cidadão até americano. Quando ele foi acusado, ele foi condenado à morte pelo Ayatollah, porque fez aqueles versos satânicos. E ele, durante muito tempo, teve que andar escondido e tinha proteção, porque era uma sentença de morte mesmo. Depois, não sei se caduca também, porque agora parece que ele já não está correndo como corria. Mas ele foi para os Estados Unidos, inclusive, e é um mergulho na cultura americana extraordinário. O livro é um livro com um grande senso de humor. O Salmon é um grande gozador. Esse livro eu recomendo a todo mundo. Também há uma questão muito própria. Hoje as traduções do Brasil são muito boas, já não tem aquele primarismo. Quando o Silvio Neixalda foi lançado no Brasil, vinha na capa a tradução do Nelson Rodrigues, que nunca traduziu nada. Era um golpe de marketing. As traduções hoje, elas são mais... E também nessa... Havia o problema de lidar com a censura. Você traduziu também num período que tinha esse problema. Quer dizer, não era a censura do tradutor, mas a própria censura institucionalizada. Quer dizer, como era também trabalhar num ambiente desse? Olha, eu nunca fiz nada disso, eu não senti. Eu comecei a traduzir antes da Revolução, mas os livros... Eu traduzi muito pouco relativamente até que eu me aposentei do Itamaraty. Eu continuo a ter várias funções como executivo. Depois eu fui presidente da Vale do Rio Doce, etc. Aí eu mudei para o outro lado do balcão, virei executivo e consultor de empresas. Ainda hoje tenho a representação em conselhos, mas não tenho mais o 9 às 7. Depois você não tem mais que acordar às 7 e meia, fazer a barba, etc. Aí eu passei a ter um tempo adicional que eu adoro que seja dedicado à tradução. Mas os livros que eu traduzi não foram objeto de nenhuma censura. Então, eu não vivi nesse sentido. Eu tive a censura pessoal, a minha, que era considerada subversiva. Mas, tirante isso, na literatura, não. E a escolha de quem traduzir? Porque a editora, de qualquer forma, escolhe quem será traduzido. E como é que fica a posição do tradutor nessa... Não, aí sem falsa modéstia, eu acho que eu fui chegando a um patamar que agora está na moda aí para o Flamengo, infelizmente. Mas, nesse patamar, eu passei a ter a escolha. Sempre tinha, porque eu só fazia aquela coisa quando podia, quando queria. Mas, a partir de então, hoje eu tenho... as editoras me oferecem, me perguntam, você quer traduzir tal coisa? Aí eu olho e digo, não quero. Não tenho interesse nesse. Ou então, dou duas, três e olha, está aqui. O buquê, eu pego essa flor aqui que eu gostei mais. Então, infelizmente, o ofício de tradução no Brasil é totalmente menosprezado. Você não vê uma resenha, uma em cem mencionará a existência do tradutor. Senão, pensa que é o Google, entendeu? O cara botou aquela porcaria no Google e saiu uma tradução em português. Não tenho a menor ideia. Enquanto em outros países, você, às vezes, tem a resenha da tradução, separada do livro, depois faz uma análise da tradução que foi feita. É um respeito que, infelizmente, não existe no Brasil. Então, até, eu fico muito grato de você estar não apenas com autores que você entrevista gente da maior qualidade, mas o tradutor. Não sei quantas vezes você já entrevistou um tradutor. Já entrevistei também o Henrique de Brito, o Paulo Henrique Brito. Então, pronto, que é um grande tradutor. É um grande tradutor. Então, veja bem, são duas e vocês já devem ter feito algumas centenas de traduções. É um retrato, você vai me desculpar, mas é você, é uma exceção, mas é o retrato do ofício. O ofício não é respeitado. Então, nesse caso, eu consegui chegar a um nível e como eu tenho esse, não estou fazendo isso, porque não dá, a não ser que a pessoa trabalhe 20 horas por dia a viver de tradução ao que nos pagam, eu acho que isso é muito difícil. Então, às vezes, a pessoa tem que fazer uma coisa meio matada mesmo, fazer de qualquer maneira e sai, às vezes, o que não é da melhor qualidade. Então, se você escolhe, como eu posso escolher, só os grandes autores ou aqueles que, às vezes, não são tão conhecidos, mas o livro me interessou, é outra coisa. Mas quanto tempo você vai fazer um livro? Dois meses? Três meses? Dependendo do livro, você vai fazer direito, você tem que fazer uma revisão depois, você próprio. Então, não é uma coisa de sair hoje no computador digitando e tchau, tchau, amanhã, estamos aí. É um exercício também de criação, a tradução de certa forma. É claro. Note bem, cada palavra é uma escolha. No fundo, no fundo, é assim. Hello, how are you? E aí? Como vai? Tudo bem? Não, depende. Às vezes, assim, como vai o senhor? Não é que... Alô, how are you? Você já sabe como vai traduzir. A coisa parece mais simples do mundo, mas naquele contexto, talvez, aqui é senhor ou é você? Porque you, you, não te diz se é você ou senhor. E aí você vê num livro, rapaz, esse aqui não era você, não, pô. Esse aqui era senhor, entendeu? Mas o cara, pô... Então, cada palavra tem que ter um cuidado. Não existe uma coisa mecânica. Há uma frase do Mário de Andrade que dizia estrito não é rua. É estrito, né? Pode ser tudo, né? Então, é isso aí. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi um imenso prazer estar com você aqui. Muito obrigado e agradeço em nome de todos os tradutores do país. Muito obrigado. a gente. Muito obrigado Amém.